Olá, é o Luciano Gui na Aranha Ele pediu, acho que foi meu amigo Luciano Gui na Aranha Ele pediu garota do baile Mas aí é só aqui Quem não acredita Venha ver a multidão Que com ela quer Olha, sol, dança Ele pediu bem simplificado É ela lá Adivinha que eu estou sofrendo Vem querendo com ela Para ré, sol, lá Fico até olhando E esperando Se ela faz vida a multidão Para eu me aproximar Com ela dançar Do meu car, ré, lá Do meu amor Do meu amor Poder falar Tá em ré Um tempo no sol Um tempo no ar Quatro tempos no ré Um, dois, três, quatro Um, dois Um, dois Sempre vejo a multidão Sempre vejo a multidão Que com ela quer dançar Ela é em tom de dó Tô botando pra lá É ela, é ela Adivinha que eu estou sofrendo Também querendo com ela Um, dois, três, quatro Um, um, um O baile vai terminar E a última dança A última dança Já vai começar Ela entende o meu olhar Desfaçou a multidão E eu pude então Eu pude então Com ela dançar Eu quero ver vocês Que tiveram um canal Que sempre fique assim Tem muitos canais bons no Youtube Mas não sempre fica como eu Não é porque eu seja melhor não Talvez eu cheguei até pior Se você não pegar Luciano Zoronha Me pede novamente Que eu passei Faz uns lestes aqui De lá De si pra dó La, ti Mi, fang, sol Mi, fang, mi Sol, mi, sol La, sol, mi, sol, la Façou o meu caixa Baixo, baixo Baixo, baixo Sim, a noite vai passar Sempre com a multidão Que com ela quer dançar Ela adivinha que eu Estou sofrendo Estou sofrendo Também querendo Com ela dançar Pa, pa, pa O baile vai começar Vai pra reconcerte Que a última dança A última dança Já vai começar Ela entende Ela entende O meu olhar Ensaio é bastante Meu amigo Desfaçou A multidão E eu pude então Eu pude então Com ela dançar Sax Sax Amém. Então, meu pessoal, tamo junto aí, salve, salve, galera, obrigado.